Atribuições legais. O ministro vai pra cima. De novo, eu chamo sua atenção, aparece ali aquele agente dando água, é um capitão do exército nomeado na gestão de Heleno, ele aparece dando água para golpistas, ele é descrito pela Polícia Federal, pelos agentes que já tinham esse vídeo, como alguém que funciona como uma espécie de guia para os golpistas dentro do Palácio do Planalto. Como havia determinado anteriormente, para a elucidação das responsabilidades, é necessária a vinda aos atos autos, ou seja, ao processo de todas as imagens que auxiliem na identificação dos responsáveis. O ministro mostra como a publicidade é a regra na administração pública, o próprio Jesse botou o vídeo sobre sigilo, depois que se descobriu que o Gonçalves Dias aparecia nele, ficou mais claro porquê. Então, o ministro diz, salvo em situações excepcionais, a administração pública tem o dever da absoluta transparência na condução dos negócios públicos. A presente hipótese não caracteriza qualquer excepcionalidade às necessárias publicidade e transparência, não sendo possível, com base na lei de acesso à informação, a manutenção da vedação de divulgação de todas, absolutamente todas, as imagens verificadas na ocasião do nefasto e criminoso, atentado à democracia e ao Estado democrático de direito, especialmente aquelas decorrentes da veiculação pela imprensa no interior do Palácio do Planalto, com a presença de autoridades e servidores do GSI. Ele está falando da CNN. Portanto, inexiste sigilo nas imagens, com base à lei do acesso à informação. Quebrou o sigilo, divulgação das imagens é imediata e devem ser encaminhadas na íntegra para a Suprema Corte, que vai periciar. Se o GSI, que decidiu manter isso sob sigilo, e a partir do momento que você vê o Gê Dias e o Capitão Nathali lá, você passa a entender melhor por que mexer no vídeo, o Supremo vai periciar. Isso tem que estar na mão do Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal, da PGR, em até 48 horas. E na mão do público. Assim a gente vai conseguir ver mesmo se foi o enviado ali do general Heleno, né, quem se portou como uma espécie de guia de turismo para militante golpista que já tinha quebrado e cometido crime na cara dele e do Brasil. A gente vai fazer uma...